Dá like! É sério, dá like, por favor. Do homem, do ser humano. E as pessoas só tem que buscar mais valor nela. Você acha que tá aí? Você acha que as pessoas que mais sofrem com isso são as pessoas que não buscam, não olham pra elas mesmas? Por que as pessoas sofrem tanto com relacionamento? Cara, as pessoas sofrem tanto com relacionamento porque elas ainda não entenderam que o relacionamento primordial tem que ser com elas. Sabe? Primeiro, ah, Cátia, que clichê, que foda. Mas o que eu sempre falo é que, assim, a gente tem mania de querer entrar em relacionamento, em relacionamento, em relacionamento um atrás do outro, sem saber com quem que a gente tá se relacionando, aceitando qualquer tipo de gente que a gente não sabe qual que é o princípio, quais são os valores com aquela pessoa. E daí a gente fica aceitando isso porque a gente quer ocupar um buraco na nossa vida que a gente não ocupa e que é responsabilidade nossa. Então é daí que surgem as pessoas carentes, por exemplo. Se você é uma pessoa carente e você necessita de atenção, o que é atenção? É uma coisa que você tem que dar pra você mesmo e a partir do momento que você não consegue dar pra você mesmo, você vai lá e cobra de outra pessoa. E aí você começa a ser aquela pessoa chata, insuportável, carente, sabe? Que fica enchendo o saco dos outros. E é por isso que as pessoas se afastam de você. Então, quem tem problema de relacionamento, primeiro, sempre vai ser porque tem algum problema interno que ainda não conseguiu resolver. E aí a pessoa, ao invés de passar por um processo de cura dela com ela mesma, o que ela vai fazer? Ela vai buscar a cura em uma outra pessoa. Porque, às vezes, ela olha e ela fala assim... As pessoas se atraem pelas pessoas, né? Por duas razões. Primeiro, porque ela sente que a outra pessoa pode ser complementar a ela. Então, por exemplo, tem uma coisa em mim que eu não tenho. Uma habilidade, sei lá. E geralmente são coisas fúteis. Então, por exemplo, sei lá. Eu, Catarina, não sei cozinhar. Vai? A partir do momento que eu olho uma pessoa que sei cozinhar, automaticamente isso vai fazer com que ela seja mais atraente pra mim. Por quê? Porque é uma coisa que na minha cabeça falta em mim. Só que isso é primordial? Não. Porque se a pessoa não tivesse ali comigo, eu não ia morrer de fome. Eu ia dar um jeito. Eu ia pedir um iFood. Ia fazer alguma parada. Sei lá. Sabe? Isso é uma coisa que atrai, mas são coisas básicas. Sabe? Só que tem gente também que se atrai por pessoas quando tem uma similaridade. Sabe? Então, ah, eu olhei pra pessoa. Rolou uma identificação. Ah, a pessoa me entende. Eu entendo a pessoa. Muito bom. Lindo. Maravilhoso. Só que as pessoas não entendem que esse lance da complementariedade, que é aquele lance que a gente tava falando dos polos desde o começo do homem, ele ser a parte masculina, a mulher é a feminina e tal, tudo isso. E a gente tá vivendo essa inversão de papéis. Elas não entendem que isso tem que ser somente essas habilidades que são mais rasas. Quando você busca um complemento em outra pessoa, que é uma coisa que você tinha que ter por completo, é aí que as coisas começam a ficar mais complicadas. Sabe? Então, ah, eu vejo uma pessoa que é muito bem resolvida com a vida profissional dela, e eu sou uma pessoa que eu não sou nada bem resolvida com a minha vida profissional. Eu olho, admiro essa pessoa por isso, e vou ficar encantada com ela. Mas vai dar certo? Não, porque eu tenho que ser bem resolvida na minha vida profissional. Eu não posso buscar isso em outra pessoa. Saquei. Entendeu? Então, quando a gente vai mais a fundo em umas questões que são essenciais, e a gente busca em outra pessoa, não vai dar certo. O que que eu, Catarina, fiz, né? E que eu sempre falo no meu Instagram, eu falo pra quem quiser ouvir, porque pra mim mudou a minha vida. Eu fiz uma lista de princípios e propósitos, e valores. Então, assim, o que que... Primeiro, qual que foi o meu raciocínio? O que que eu tava buscando numa outra pessoa? Eu fiz um item, virou um livro, inclusive. Eu escrevi... Só isso. Só isso. Fiz um item, virou um livro. Eu escrevi tudo que eu queria da outra pessoa, sabe? E daí, depois disso, eu fiz uma autoanálise. Eu olhei e eu falei assim, cara, será que é isso que eu quero de outra pessoa? Mas eu tô conseguindo entregar isso aqui pras outras pessoas também. Você também. Sabe? E aí eu comecei a ver o que que tava me faltando ali, pra eu poder evoluir, e pra eu não buscar complementos nas outras pessoas. Porque quando você busca complementos de coisas que tinham que estar em você, a gente aparece com aquele lance da dependência emocional. Sim. E aí eu comecei... E aí eu comecei... E aí eu comecei...